Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Leonardo Antônio. Hoje eu estou aqui para responder a pergunta do Ademar Calado. Mas antes disso, quero convidar você a se inscrever em nosso canal, curtir esse vídeo e acessar a nossa nova plataforma Curso Wilco Embroider Studio.com Fazendo isso, você nos dá combustível para trazer um vídeo novo a cada semana e certo que você já fez o combinado, que comecemos nossa videoaula respondendo o Ademar Calado. Ele pergunta o seguinte, Leonardo, gostaria de saber por que quando faz um chapado ponto tatame, o bordado fica enrugado? Ou seja, ele quer saber por que quando ele faz um ponto tatame, um bordado em ponto tatame, chapado, que o ponto dele fica enrugado. Em verdade, Ademar, isso não é só aqui na programação. É talvez um detalhe também que já está, que começou em verdade no momento de você encher a peça aí no bastidor. Primeiro, a gente deve, sem sombra de dúvidas, te perguntar e orientar sobre a entretela. Ver qual a entretela você está utilizando, qual a gramatura. E naturalmente, se ela for uma gramatura média, para que você utilize uma, duas, três, e dependendo da marca da entretela, até mais camadas de entretela. E é muito interessante que você não coloque as camadas na mesma direção. Sempre alternando as direções, para que naturalmente você consiga ter mais reforço. Esse é um ponto fundamental. O segundo também é saber qual o tecido você está utilizando. É muito bom você saber qual o tecido você vai utilizar para você fazer uma programação específica para aquele tecido. Ou, se não, em alguns casos é até recomendado que você colhe o tecido na entretela para aumentar a resistência. Feito essas observações, aí é hora sim de passar aqui para o programa. No caso, provavelmente, algo chapado seria dessa forma. Uma forma mais plana, utilizando o ponto tatame. Correto? Aqui. Na programação, o que você pode ver aqui? Primeiro, a direção do ponto. Eu gosto de deixar a direção do tatame sempre oposto da trama do tecido. Todo tecido tem a sua trama. São aqueles entrelaçamentos do tecido. Então, se o tecido é reto, eu sempre coloco o tatame em um ângulo. Para me fazer isso, eu seleciono aqui o objeto, aperto a tecla H. Vai aparecer essa linha de ângulo aqui para mim. Então, eu mudo esse ângulo. Deixa eu aproximar aqui para eu pegar a correta. Está aqui. Peguei o ângulo. Então, eu gosto de deixar sempre ao contrário, realmente, das tramas. Então, coloquei aqui mais na diagonal. E segundo, é sempre dar uma melhorada nessa questão dos pontos. Não deixar ele tão apertado. E como eu faço isso? Seleciono, aperto a tecla A. Vai abrir os parâmetros aqui de enchimento. Eu aumento o espaçamento. Então, assim, eu aumento o espaçamento para ficar mais tranquilo, mais ralo. Para não ficar tão apertado. Porque se ficar apertado, sem sombra de dúvidas, a tendência que ele tem é de ir distorcendo. Então, é bom você fazer isso. Aumentar o espaçamento. Tem uma forma aqui que você pode aumentar o espaçamento. E outras configurações pela ferramenta processar. Essa é uma ferramenta que eu gosto muito aqui no Wilcon. E que eu recomendo a todos. Inclusive, lá no nosso treinamento, no curso Wilcon em Brother Studio, você vai ver bastante eu falando sobre a ferramenta processar. Que nada mais é do que você selecionar aqui o objeto, ir lá em ponto. Lembrando que eu estou utilizando a versão E.4, que é a edição ou é a versão mais nova do programa. Então, essa ferramenta processar está em ponto, mas nas outras versões estaria em editar. Mas é o mesmo ícone, então vocês vão poder encontrar aí facilmente. A gente vem aqui em processar e aqui no ponto de destino eu tiro um pouco da porcentagem. Tirando a porcentagem, naturalmente os pontos vão diminuindo. Prestem atenção ali, ó. Então, ok. E naturalmente aqui ele já vai ficar com um espaçamento maior. Tá? Então, é uma forma muito fácil de você editar aí seu desenho. Principalmente se tiver vários tipos de ponto, ângulos, ou seja, um bordado inteiro. Então, vale muito a pena você se aperfeiçoar aí na ferramenta processar. Essa foi a resposta para a pergunta do Ademar Calado. Realmente eu convido todos que vocês habilitem aí o sininho para que vocês recebam em primeira mão os nossos vídeos. Lembrando que nós estamos publicando às terças e às quintas-feiras. Por isso é muito importante que vocês estejam conosco. E que cada vez mais a gente fica feliz em compartilhar com vocês esses momentos tão agradáveis. Fiquem todos com Deus, porque com ele eu estou. E não se esqueça de visitar cursowillcoinbrotherstudio.com Tchau, tchau.